A Folha Branca Disse uma folha de papel branco Pura fui criada e pura permanecerei para sempre Antes de ser queimada e convertida em brancas cinzas Do que suportar que a negrura me toque Ou o sujo chegue junto de mim O tinteiro ouviu o que a folha de papel dizia E riu-se em seu escuro coração Mas não ousou aproximar-se dela E os lápis multicoloridos ouviram-na também E nunca se aproximaram dela E a folha de papel, branca como a neve Permaneceu pura e casta para sempre Pura, casta e vazia